Na tarde de terça-feira, no perímetro urbano da BR-153, aqui em Anápolis, foram abordados dois homens trafegando ali pela rodovia em uma Fiat Strada, uma picape. Eles foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, pois estavam sem cinto de segurança, descumprindo uma lei de trânsito. Só que na abordagem, os policiais foram olhar na capota do veículo, na carroceria. E quando eles olharam, eles encontraram cinco porcos abatidos, limpos, prontos para serem utilizados na indústria alimentícia. 700 quilos de carne suína. O dono da picape disse que comprou os animais em propriedades rurais próximas aqui da região. E disse também que tem uma fábrica de linguiças. Portanto, estes animais, esta carne suína, seria utilizada na fabricação de linguiças e vendidas em bares e restaurantes aqui da região de Anápolis. E o que vai acontecer com esse material agora? Bom, imediatamente foi deslocada a equipe de fiscalização para o local, verificou as condições inadequadas de transporte, condição higiênica precária da carne. Além de não ter o mínimo controle de temperatura, a carne tem que ser resfriada para ser transportada. E também não tem uma origem comprovada, ou seja, não foi abatida em matadouros frigoríficos certificados. Diante disso, com todas essas irregularidades, a carne é considerada de origem clandestina e ela foi encaminhada então a terro sanitário da cidade.